Música Diante dos poucos recursos para a continuidade da duplicação da BR-116 neste ano, o DENIT já traçou sua prioridade, avançar o mais rápido possível nas duas pontas da rodovia Em reunião, o superintendente regional do órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, anunciou que concentra esforços para que pelo menos 34 quilômetros duplicados entre Pelotas e São Lourenço do Sul, possam ser liberados ao tráfego até março do ano que vem De acordo com o Iratã Pinheiro da Silva superintendente do DENIT a empresa Constran responsável pelo empreendimento nos lotes 1 e 2 entre Guaib e TAPES, está com dificuldades em cumprir o ritmo de trabalho conforme as exigências contratuais Por isso, o DENIT está redirecionando estes recursos para acelerar a outra extremidade da obra. Segundo o DENIT, para que a BR-116 seja entregue totalmente duplicada no ano de 2019 é preciso um investimento de 660 milhões de reais, sendo que pelo menos 360 milhões de reais seja somente disponível em 2018 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto